Aplausos Aplausos O salmo de milho 1º 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 É... É... Claro a língua toda é... É maravilhosa mas o mostro desse dividido É... Apenas um... Um trecho Nosso horário tem resolvido em um beijo de si E... Daquilo que o senhor não culateu Eu vou começar nessa parte, salve de um livro. Você encontrou? Se você encontrar o salve de um livro, ele pode ser o salve de um livro, ele vai. Bom, está escrito a mesma coisa. Está escrito assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ricos, não irrita a vida dos pecadores e nem se assenta na rola dos louvadores. Mas, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite, é como a árvore plantada na beira das raras correntes e dá o fruto do tempo certo. E suas folhas não lucham. E tudo o que ele faz, posso queira. Não é o caso dos ricos, são como a unha e o vento lenta. Por isso, os ricos não subsistirão do julgamento nem dos pecadores na comunhão ou na comunidade dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ricos percerá ou vai levar a destruição. Amém? Nós não queremos falar sobre a tristeza que sim que está. Nós preferimos falar sobre a alegria de Jesus. Quantos justos nós temos aqui nesta noite? Amém? Quantos foram justificados pelo sangue de Jesus por aqui nesta noite? Amém, querido? Então gostaria que mais uma vez você lembrasse o teu pensamento ao Senhor e mais uma vez você pudesse se orar, apresentar esse momento diante do nosso Deus. Porque eu tenho certeza que Deus, o Deus do meu apóstolo, nos trouxe aqui porque Ele tem algo para as nossas vidas. Deixa as suas olhadas mais uma vez, querido. E apresente a tua vida até esse momento diante do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, mais uma vez, Pai, nossas vidas, nós colocamos isso de ti. Mais uma vez, Pai, nosso coração, Pai, nós apresentamos isso de ti. Em oração, Deus, nos achetamos, Deus, até a tua presença, Pai. Nós te pedimos, Deus, que não haja, Deus, nessa noite nenhuma barreira, que não haja nessa noite, Pai, nenhum obstáculo entre nós e ti, Deus. Então, nós quebramos, cancelamos, Deus, mais uma vez, Deus. Toda hora que não traga nessa noite, um impedimento, vem cair por terra, e essa hora é o nome de Jesus. Toda distração esteja retirada do nosso meio, o nome de Jesus. Deus, conexão, Deus, entre terra e céu, Deus, lá no céu, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. E o que é o Espírito Santo, esse mesmo que desceu sobre Jesus e disse, esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Ele mesmo, Deus, venha confirmar essa palavra ministrada, que essa noite já era o coração. Eu te louco, Deus, louco a ti, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode, por favor, se assentar? Amém, Jesus. Se assente, por favor. E de tantos salmos maravilhosos, irmãos, eu acredito que todos nós somos assim, né? Sempre temos identidade, seja com alguém pra estar louvando, seja com alguém pra estar ministrando, seja um trecho da palavra de Deus, seja, enfim, em tudo nós sempre temos identidade. E eu amo o salmo de número 1º, porque é algo assim maravilhoso. Fala um pouco a respeito do ministério de Davi, porque Davi também era profeta, além de ser rei, além de ser músico, além de ser um compositor, além de ser um homem segundo o coração de Deus, ele era rei, ele tinha uma palavra de sacerdote, mas de profeta, um homem que Deus usou pra estar ali, ministrando em uma presença por várias vezes, e também nesse salmo, ele foi grandemente usado, a nossa palavra de Deus. Vamos nos acompanhar um pouquinho daquilo que Deus deu pra ele, e nós vamos trazer também pras nossas vidas nessa noite. Então, primeiro, o salmo, irmãos, o salmo de número 1, eu gostaria de fazer um comentário com você a respeito das cinco anos, o salmo de número 1, ele, logo no começo, ele já nos chama de um desafio, ele nos traz para um desafio. E é maravilhoso o desafio, irmão, sabe por quê? Porque nos traz uma certa insegurança nos momentos, mas também nos desafia algo assim maravilhoso, porque é sempre algo novo, e nós nunca imaginamos o que vai nos esperar do outro lado. Então, é, aquilo que Jesus disse lá no evangelho de João, eu sou a porta, porque ele quer entrar e sair, e encontrará, entrará por mim, né? Não, entrará e sair, encontrará mais tarde. Mas quando a gente entra, não dá pra ter ideia do que exatamente tem do lado de lá. Quando nós entramos, não dá pra ter ideia, agora sim, não dá pra ter ideia exatamente do que tem do lado de lá, sabe? Então, a gente fica se lembrando apreensivo, assim também a palavra do Senhor. Mas, olha só que interessante, que o salmo de Antônio I, ele logo de início, irmãos, já pede para que nós, não vamos dar para a necessidade, ele já fala a respeito de dois caras, o salmo de Antônio I. Já falou, olha lá o ticá, fala exatamente aquilo que, em mim, ele diz para o povo lá, oh, vocês tem que eu, vou usar essa expressão, vou usar essa expressão, coxando, depressão, de coxa, com essas coisas, mas assim, divididos, são dois pensamentos, vocês querem Deus, não adorem a Deus, vocês vão ser, é, grandemente abençoados por Ele, vocês não querem Deus, então, é, então o Senhor não vai dar nessa causa, então, o salmo primeiro, justamente, ele nos chama, querido, justamente para isso, ele mostra, exatamente, os dois dados, no mundo, só existe dois grupos de pessoas, pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem a Deus, pessoas que amam o Senhor, por isso, são indo aos seus pais, para adorar o Deus, que amam o Deus do Senhor, e pessoas que ficam lidadas na rede, descansando o seu corpo, mesmo a sua alma, sendo cansada, alma fatigada, já diz, irmão, é essa, alma cansada, não desespere, espere a limpeza, então, mas o corpo, ele está, às vezes, nada, não vai falar, está cansada, está fatigada, mas é que nós podemos dividir, irmãos, o salmo, de número primeiro, pelo menos, tem três desafios importantes, para nós, isso que eu gostaria de dividir, para você, o primeiro, irmão, nós devemos escolher, a quem nós devemos, adorar, escolher, a quem nós devemos, adorar, irmão, segundo, todas as pessoas, irmãos, elas devem, ser instruídas, na palavra de Deus, todas as pessoas, precisam ser instruídas, na palavra de Deus, e juntamente, com a instrução, da palavra, vem o Senhor, que é o princípio, da salvação, e todas as pessoas, irmãos, precisam escolher, entre, Deus, e entre, um outro caminho, provérbios 14, 27, o caminho, que vai lá, o outro lado, o Senhor, chama nós, através disso, através da palavra de Deus, mas, eu gostaria, irmãos, de dar o exemplo, para você, porque, o salmo, irmãos, o salmo de número 1, é algo assim, tão rico, tão maravilhoso, o salmo de 1, e eu estou aproveitando, é claro, porque, na terça-feira, nós não temos mais, aquele estúdio direto, então, temos aqueles estúdios, online, chegando na tua casa, tudo muito bom, interessante, temos uma resposta, mas aproveita esse momento, entre nós aqui, quem sabe, até o papo, quem sabe, tirar algumas dúvidas, sobre nós, por exemplo, quando o Senhor, nos fala, a respeito de nós cultivarmos, nós cultivarmos, Ele diz assim, olha, quando eu comecei, bem-aventurado, Ele começa, o nome de salmos, e esses salmos, tem ligação, com muitas passagens, da palavra de Deus, mas o Senhor, nos chama, em primeiro lugar, para nós cultivarmos, algo, todo o comecinho, do salmo de número 1, e Ele começa o salmo, dizendo assim, olha, bem-aventurado, feliz, número de pessoas felizes, quantos aqui, querem ser infelizes, amém Jesus? Amém, eu vou orar, para você, dar de opinião, para que você, seja feliz, tá bom? Então, você vai ser feliz, a partir de hoje, eu estou aqui feliz, mas você vai sair daqui, alegando, no nome de Jesus, tá bom? Então, se você quer ser feliz, irmãos, toque no começo do salmo, de 2001, Senhor Jesus, a senhora, bem-aventurada, seja feliz, agora sim, né? Só para ver se você está atento, então, deixa eu falar uma coisa, para vocês, eu louvo a Deus, por todos os momentos, pelo aleluia, pelo glória a Deus, mas a gente, analisar, porque a gente está glorificando, o nome do Senhor, né? Os detalhes da vida, mas tá bom, então, o salmista, ele começa, irmãos, justamente, sendo a senhora, bem-aventurada, é o mesmo que, uma pessoa feliz, ou seja, qual é a preocupação, da humanidade de hoje, irmãos? Felicidade, é o sujeito, irmão, troca de casa, mora, quer morar mais aqui, ele quer morar em outro lugar, por quê? Porque ele está procurando, ele não mora no Valeu Vivo, mas ele quer morar em outro lugar, ele quer ser feliz, ele quer e corre atrás da felicidade, o desejo de ensaciar, dando uma noja triste, ele vai casar, irmãos, por que ele vai casar? Porque ele quer ser feliz, e na verdade, o primeiro erro, já começa aí, nós aprendemos, irmãos, quando nós vamos, hoje, no domingo, nós vamos estar ministrando, irmãos, sobre família, especificamente sobre família, e orando por todas as pessoas, que estiverem aqui amanhã, por todas as famílias, que estiverem aqui, nós estaremos orando, tá bom? Por que as pessoas casam? Porque elas querem ser felizes, e o erro já começa desde aí, irmãos, nós não casamos porque queremos ser felizes, mas porque nós queremos fazer alguém feliz, e claro, se a pessoa pensar da mesma forma, então, e é isso, ele vai para sempre, feliz para sempre, mas, ele diz assim, olha, bem-aventurado, ele diz, feliz, ou seja, a felicidade do homem, a alegria do homem, uma alegria que desperta dentro do coração do homem, lá na alma do homem, algo que, é incomparável, ele diz assim, olha, bem-aventurado, feliz, aí ele começa a dar uns dicas, o que nós precisamos, é o nosso futuro, ele diz assim, feliz homem que empolga o nosso todo ano, tá vendo? Feliz homem que troca de carro toda semana, feliz homem que, ele tem um carro muito importante para a empresa, feliz homem que, que, cada ano irmãos, ele, ele casa com pessoas diferentes, porque ele é feliz, ele acha que ele é feliz assim, feliz irmãos, se fosse assim, Sábado Mons, ele era o cara mais feliz da base da terra, ele se estrepou justamente nisso, né, então, o conceito de Sábado Mons, tinha mil mulheres irmãos, imagina que quando vai fazer com mil mulheres, claro que ele vai, como dizem, eu trupe carne, claro que ele vai, uma, tem que clamar o sangue, o senhor de graça, pagina mil, sem dor agora, então, irmãos, ele diz assim, ela é feliz, o homem, um tipo de pessoa, o senhor vai falar, isso aí, da pessoa que é feliz, um tipo de pessoa, só esse grupo de pessoas, que não anda, segundo o conselho dos irmãos, para um grupo de pessoas, o senhor está falando isso, feliz homem, que não anda, ouvindo conselhos de pessoas, irmãos, que não tem a direção de Deus, que não são direcionadas pelo Espírito Santo, que não, que não compartilham, com a mesma fé, porque irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, nesse pouquinho tempo, já foi a metade, nós temos tão pouco tempo, irmãos, para tomar tantas decisões, nas nossas vidas, elas precisam ser certeiras, e grande parte das decisões, que nós tomamos, muitas vezes, elas são erradas, quantas pessoas, irmãos, se eu desce, hoje, não dizer assim, poxa, eu devia ter feito isso, também, eles são erradas, algumas pessoas, tomam decisões erradas, porque oraram a Deus, eu não digo, irmãos, que, não tem orado a Deus, mas, eu digo que, às vezes, falta, ouvir a resposta do Senhor, para aquilo que se ora, porque as nossas continuações, elas falam mais altas, muitas vezes, do que a voz de Deus, sobre o nosso coração, e às vezes, nós estamos ouvindo, a nossa motivação, e falamos assim, ah, Deus, eu não digo, muitas vezes, não, porque Deus, muitas vezes, não nos lembra, se a pessoa, não se transforma, porque ela já está, querendo mal, uma vez, ela fala assim, Deus, não nos confirma, o Senhor, ele confirma, irmãos, ele dá uma paz, para você, porque o Espírito Santo, ele confirma, as palavras, estão liberadas, no nosso coração, nas nossas filhas, o Espírito Santo, nunca vai deixar nós, em dúvida, o Espírito Santo, nunca vai deixar interrogação, no meu coração, em teu coração, ele sempre, vai nos dar a certeza, Deus disse, Jesus disse, assim, sim, não, não, o Senhor, é um Deus, de certeza, amém, querido, amém, amém, então, ele diz assim, era bem-aventurado, aquele, não manda o segundo conselho, dos índios, eu vou resumir, para você, ou seja, quando fala a respeito disso, irmãos, fala a respeito de companhias, também, o apóstolo Paulo, diz, irmãos, que se fosse para nós, andarmos, assim, somente com os cristãos, ou se nós não tivéssemos, que andar com pessoas, que não servem a Deus, ele diz, seria mais fácil, nós sairmos desse mundo, Deus nos tirar desse mundo, praticamente, impossível, nós não termos contato, com pessoas, que não servem a Deus, e louvo a Deus, por isso, nós somos luz, nesse mundo, irmãos, e um dia, nós também não servimos a Deus, e pessoas cristãs, tiveram contato com nós, por isso, com os nossos olhos, abriram, mas, quando ele fala desse contato, irmãos, esse conselho, ele está falando a respeito de, de uma mistura, ele está falando a respeito, de nós adotarmos, princípios, que não são de Deus, é como se, Romanos 12, versículo de número 2, estivesse emitido aqui, é como que não, se moldassem, o conselho, das pessoas, que não tem a Deus, e não tem o Senhor, e deixe-me falar, para nós, irmãos, encontramos muitas pessoas, inteligentes, lá fora, mas, elas não falam nada, além do que Deus já disse, não falam nada, irmãos, o cara, estuda não sei quanto tempo, deixa eu achar, não parece que hoje, não tem nada, o sujeito, estuda não sei quanto tempo, irmãos, na vida, para chegar na teoria, de uma maçã, que cai, para falar, que a terra é redonda, irmãos, velha, para falar isso, para falar aquilo, para falar, eu só sei, que nada sei, então, não sabe nada, não fala nada, não sabe nada, vai falar o que? É, os doidos, doidos, tem de morte, não é? Então, cada coisa, eles se falam, tudo aquilo que se diz, toda a teoria, todo o mundo, ali fora, e eles, às vezes, a volta, toda a palavra, de sabedoria, ali fora, irmãos, parte dela, está emitida, na palavra de Deus, porque muitas pessoas, tomarem direções, para suas vidas, elas sustam a Bíblia, e fazem questão, de dizer, que não conhecem, nem reconhecem a Deus, mas muitas vezes, não querem dar um braço, para torcer, e muitas vezes, saem alguma coisa, e saem lá na frente, mas porque, ó, ouveu para princípio de Deus, e adotou para si mesmo, mas irmãos, ou seja, quando nós falamos a respeito disso, o conselho dos ímpios, nós falamos de identificação, quando nós nos identificamos, com os conselhos dos ímpios, amanhã nós vamos comentar, um pouquinho a respeito, de alguns assuntos aqui, irmãos, que tem batido muito de frente, com o princípio cristão, e é conselho de ímpio, eu vou passar um trecho, de um vídeo para você amanhã, eu sei que a gente é o grande mesmo, as estratégias que são, criadas para destruir, nossa família, e também as nossas vidas, e também nossos vestidos, e também nossa fé, sabe irmãos, com o ser típio, você sabe o que o mundo não quer, irmãos, o mundo não quer simplesmente, que nós adoremos a Deus, é só isso, é só isso, Satanás, ele só não quer, a última coisa, eu não vou dizer a última coisa, nem a última coisa, é que Satanás quer, que nós venhamos adorar a Deus, nós venhamos a conhecer, a reconhecer Deus na nossa vida, então ele luta, luta o tempo todo para isso, para nos afligir, para nos entristecer, e às vezes estamos tirando a presença do Pai, para destruir princípios, lá na nossa casa, na nossa família, e quando você fala impossível de ímpio, irmãos, se fala justamente sobre isso, sabe, a tal família é assim, a minha, pode ser que seja também, não vou entrar nessa supórdia, claro, ou seja, irmãos, está amarrado, no nome de Jesus, o mal, irmãos, é da porta para fora, da porta para fora, a Bíblia diz, irmãos, que debaixo da tela, do povo de Deus, irmãos, não vale encantamento, se o mal vier com um caminho, por sete caminhos, tem que sair fora, tem que dar no peito, tem que ir embora, sabe, irmãos, o mal não vai embora, não se afirma em nome de Jesus, então quando fala impossível de ímpio, fala respeito também, de identificação, aceitar conselhos de pessoas, que não andam a Deus, segundo a luz, da palavra dos Deus, eu tinha tanta coisa, para você nessa parte, adotarmos, para se desumpar a Deus, eles vão entender, não andam assim, do conselho dos ímpios, nem se derrindo, os caminhos pecadores, nem se acerta, na porta dos ex-prevencedores, uma coisa, deu uma rotinha lá, eu vou sentar lá, não posso andar mais, não senta assim, mas seja a luz, quando você for, eu aprendi uma coisa, podem falar do teu lado, aquilo que quiserem falar, é o maior tipo de afinação, então, quando a conversa, chega até você, aí você tem que dar, o meu, você tem que dar, o meu, você tem que dar as coisas, e Deus, você está preocupado, com a impiedade, todo mundo, ah, e do perverso, Deus sabíamos, como o mundo está, sem plano, Deus sabíamos, é o princípio, e o fim de todas as coisas, irmãos, Deus criado, ao começo, o final está preparado, já, bom, Deus conhece todas as coisas, irmãos, claro, mas os olhos de Deus, estão voltados para nós, naquilo que vai sair da nossa boca, daquilo que vai sair de dentro de nós, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, Jesus, irmãos, Ele quando andava com os discípulos, Ele se perguntou, certamente, para os discípulos, Zó, que das pessoas falam aí de mim, ah, dizendo que o Senhor é um profeta, ah, Elias, Eliseu, Zó Batista, na virtude, ele estava falando assim, porque também eles acreditavam, nesse tema, que o sujeito voltava, não vai entrar nessa questão, mas, na virtude, diz que ele voltaria, na virtude de Elias, de Jesus, poder, autoridade, Tanto que pensavam, que Jesus era o batista, que tinha no escritório, pela autoridade, que ele pregava, agora, irmãos, aí quando Jesus chega, e pergunta, o que vocês pensam, de mim? Vocês sabem, o que Jesus estava, querendo dos discípulos também? Jesus queria saber, se eles tinham sofrido, influências, todo esse tipo de pensamento, que estava lá, entre as pessoas, Pô, eles podem pensar, aquilo que eles quiserem, eles não conhecem, mas, e vocês? Vocês foram influenciados, ou não? Ah, irmãos, Espírito Santo, o chichu, ouvido de Pedro, esse é Jesus, esse é o Filho do Deus, a justiça, e Pedro, quando falou aquilo, as pessoas mais importantes, da língua, estavam querendo saber, quem é Jesus? Poxa, o pescado, ignorante, em dúvida, conhecendo as suas próprias leis, irmãos, recebeu a palavra do alto, disse, olha, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é o escolhido das nações, e aqui, irmãos, voltando para o salmo de número primeiro, quando ele fala a respeito dos pecadores, ele fala a respeito de, alguém que, investe sua vida, em si mesmo, no seu próprio conhecimento, investe tudo o que tem na sua própria vida, porque ele acredita, que o princípio dele, é o que vai prevalecer, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, nenhum homem é verdade, todo homem em si mesmo, é mentira, Deus é verdade, algumas verdades, começam a ser expressadas, através do homem, quando ele adota a Bíblia, como regras, assim, algumas verdades, começam a botar do homem, isso diz, dá a carta aos romanos, o homem é mentira, Deus é verdade, o Senhor é verdadeiro, toda palavra de Deus, nem tinha nenhuma vírgula, vai cair por testa, desculpa, porque Deus é verdade, apóstolo Paulo, por várias vezes, diz, digna, essa palavra, toda aceitação, ela é fiel, a palavra de Deus, é fiel, justa e verdadeira, algo que nós podemos contar, e algo que nós podemos confiar, conversávamos sobre isso hoje, eu e a minha princesinha, conversávamos sobre isso hoje, sobre o fato de, decepção com os homens, eu decepcionei com os homens, eu falei, qual que é a novidade, qual que é a novidade, como é que a palavra é que Deus, é mais um, não foi a primeira, mas também não vai ser a íntima, se decepciona também, se tristece com o homem, normal, comum, eternos, se tristece com o quilo, o problema é que muitas vezes, nós começamos, a nos apoiar, nos homens, e achar que deles, pode sair alguma coisa, mas toda a fonte, vem do alto, a fonte que nos alimenta, a fonte que nos sustenta, vem do alto, sabe, uma vez, nós morávamos, algumas casas aqui, morávamos na frente, tinha duas casas, alugávamos no inferno, mas dá um probleminha, irmãos, com uma pessoa aí, que puxa, difícil, foi o advogado, pegando as calças, fui lá, estava conversando, o advogado falou para mim, falou assim, qual negocia, falei, mas por que, se eu tivesse que negociar, nem com isso, para ninguém, queria que você pudesse, fazer alguma coisa aí, ele negocia, falou, quem é justo, além de me, eu lembro de mim, esqueci o grupo de pessoas, mas quem é justo, vou falar uma coisa para você, não precisa nem assinar nada, a palavra já fala, ó, uma pessoa não fora falando isso, mas com isso, quem é justo, não precisa, é, assinar nada, uma palavra já fala, mas mesmo assim, se ele tiver que assinar alguma coisa, se você dá uma folha de pão, ó, ele concorda com você, e vou cumprir isso aqui, eles encontram, ele não precisa de documento, registrado em cartório, você pode registrar, se tiver que registrar, quem é injusto, é injusto, você pode tirar foto, gravar e crometer, ele falando, vai dar, a natureza dele é assim, eu falei, mas a Bíblia já fala disso, a Bíblia já fala, esses princípios, irmãos, não é nós, ou seja, nós também éramos assim, nós que não nascemos, é o Evangelho também éramos assim, irmãos, que foi o que se chega, éramos mal, há quantas vezes mentimos, irmãos, quantas vezes traímos, quantas vezes deturbamos, quantas vezes zombamos, quantas vezes, irmãos, você acha que eu, era o único, irmãos, que passava de frente, igreja de crente, e gritava lá, você acha que eu era o único, irmãos, passava de frente, igreja dos irmãos, lá, que estavam louvando a Deus, olhando, e gritava lá na porta, isso é recorrendo, você acha que eu era o único, irmãos, antes daqui, se eu pedir para falar, eu também fiz isso, antes daqui, irmãos, zombava dos cristãos, eu namorava, e ficava bem aqui na frente, na casa da minha namorada, passava os irmãos, e o dedo é assim, irmãos, bíblia embaixo do meu braço, eu zombava, chorava da minha namorada, chorava da minha namorada, chorava, e zombava, falava umas coisas, minhas portas, eu não me falava assim, aqui, irmão, eu falava, mas que era o único, irmãos, um monte de pessoas, que devem fazer isso, talvez você, um dia, talvez não falou, mas pensou em fazer, talvez sentiu o desejo, no teu coração, mas eu quero falar uma coisa, para você, um dia, Deus mudou a nossa vida, um dia, Deus mudou o nosso ser, um dia, Ele trocou algo, dentro do meu coração, e dentro do seu, e hoje, nós não precisamos, estar na condição, dessa segunda classe, a partir do versículo 4, daquele dia, vai estar no lado esquerdo de Deus, claro que não, hoje, nós podemos, estar nessa condição, irmãos, de estar no lado direito, do Senhor, estar na condição, de bem-aventurado, porque nós buscamos, não é Deus, que alegra o nosso coração, que Ele é o desejo, Ele é a satisfação da nossa alma, Ele nos alegra, Ele nos mostra, irmãos, nós damos na nova visão, Ele nos mostra, um outro mundo, uma outra vida, sabe porquê, irmãos, que muitas vezes, nós estamos todos motivados, sabe porquê, porque o ano que vem, vai ter a eleição, misericórdia, não é, tipo, tristeza, você acha que é por isso, irmãos, claro que não, você acha que é porque, o homem de trabalho, crespo, voltou, você acha que é, claro que não, vai ser isso, com sua segunda vez, claro que não, irmãos, a alegria no nosso coração, é porque Deus mudou a alma, dentro de você, e mesmo hoje, você olhando para as situações, assim como nós ouvimos, nessa noite, para as situações difíceis, da tua vida, você não é capaz de se alegrar, a alegria, que vem lá na tua alma, por mais que seja uma dificuldade, até mesmo, de você expressar um sorriso, no teu rosto, irmãos, a alegria, ela vem aqui, ela vem de dentro, ela vem de dentro, o coração, até que formou o seu rosto, claro, mas a alegria, ela vem lá de dentro, toda a alma, que você consegue se expressar, através da tua vida, através da tua adoração, através do teu rosto, então, salvos, para encerrar, ele trata de uma promessa, com os fiéis, com os fiéis, nós temos aqui, nessa noite, pelo amor de Deus, eu vou me botar essa mão, Mas, não é difícil ser fiel, pelo menos, eu não pedi-la, sobre a tua vida, verdade? Pelo menos, ser de um arco profético, temos uma promessa, com os fiéis, do Senhor, que vem como, árvore plantada, junto a migueira de água, árvore plantada, junto a migueira de água, e quando nós falamos, irmãos, eu me sinto com isso, quando nós falamos, em uma árvore, o que nós lembramos? Árvore é um ser vivo, né? nós estamos tão acostumados, com a vida, que tem coisa, que nós esquecemos, que vem vida, né? A terra tem vida, você plantar, água neva, vida com vida, gera vida, né? Você plantar, água neva, vai plantar, gerar outra vida, então, a terra tem vida, as plantas, tem vida, é isso, porque que um árvore, frutinha, aquilo vai brotar, algo fruto para você, porque tem vida, e essa vida, fez de ela, fruto, você se alimenta disso, então, a água, ela tem todo o ciclo dela, né? O crescimento, árvore plantada, ela vai plantar, árvore plantada, junta, rendenda de água, né? Ou seja, ela vai, você vai acontecer, todo o processo, na vida dela, ela vai crescer, vai crescer, quando você se comecei a Jesus, você não sabia nada, hoje, você já tem experiência com Deus, hoje, você poderia dizer, talvez, até como o João, antes eu conheci, só estou ouvindo falar, hoje, você conhece Deus, é tranquilo, você tem uma caminhada, com o Senhor, você tem uma caminhada, com o Senhor Pai, então, a árvore, todo aquele processo, aquela geração de frutos, sabe? Geração de frutos, testemunho, tua vida, as palavras, estão na tua boca, edificam a vida, de tantas outras pessoas, aquela mudança, de folhagem, na sequência, você viu o tempo atrás, da primavera, chegava a primavera, né? A minha esposa dela, chegou a primavera, primavera, é aquelas, a costura, todas cheias de folha, é tão bonito, né? Eu vi umas fotos lá, com os negócios, puxa, não conhecia o mundo, né? Você fala assim, meu Deus, onde é que é isso? Ah, é na vila tal, você fala, meu Deus, parece tão longe, mas não é, irmãos, é estação, e olha que interessante, deixa eu falar uma coisa para você, como é que as árvores entendem a estação? E no tempo que elas terem folhas, elas vão ter aquelas folhas maravilhas, como é que elas entendem? Porque elas têm vida, amor não entende nada, amor não compreende nada, mas as árvores têm vida, e elas conhecem todo o processo, tudo aquilo, no tempo certo, ou seja, a mudança de folhagem, então, tudo aquilo, ela vai absorvendo, ela vai pedo para ela, e é o princípio dela, mas todo ano, acontece, ela vai fazer dela, todo ano, tal é, vai dar fruto, não é? Mas por que todo ano acontece que ela está fruto, e tem todo esse processo da vida dela, por que dar a árvore, irmãos? Por que? Porque ela está plantada ali, junto a ribeiros, nós podemos dizer, a árvore é plantada junto a ribeiros, irmãos, a terra, por mais que ela aparentemente seja seca, por baixo, tem como que uma espécie de umidade, e o próprio solo, vamos dizer cientista, não, o próprio solo já retém o certo, e algumas coisas, elas ficam assim, aqui na folha, e já passam embaixo de alguma árvore, irmãos, e sentiam o negócio de uma árvore, não quer dizer? Você vê os bichinhos, não sei, às vezes ela segura meio que um líquido, meio que uma umidade, e ela própria, vai ser tão interessante que rolou o processo, ela vai ser tão maravilhosa, ou seja, o que nós aprendemos, irmãos, com tudo isso, eu vou falar por aqui, o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, a princípio, é real, a princípio é real, a princípio, irmãos, é aquilo que está acontecendo, e eu vou precisar disso para agora, mas tem coisas que não, tem coisas que são futuro, tem coisas que são para outro dia, tem coisas que são para outro tempo, a pessoa, irmãos, que não participa desse processo, a pessoa que não participa desse processo, ela não recebe da parte de Deus, porque ela não reconhece isso na vida dela, e pelo que ela precisava, irmãos, ela não aguenta, ela não aguenta, ela não vai receber sobre a vida dela, ela vai murchar, 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 crescer, se ela não recebe a chuva de Deus sobre a vida dela, no tempo certo, nós aqui na parte de água não recebemos a chuva de Deus, eu vejo uma treinada na luz, me churou, me churou, me churou, me churou, me churou, acabou, é você, me churou, me churou, me churou, me churou, agora é o deserto, mas, irmãos, no tempo que nós precisamos, nós podemos merecer, você sabe porquê? Porque muitas vezes não recebemos da parte de Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem que pagar a nossa vida, nas nossas vidas, a árvore, essa comparação da árvore, deixa eu puxar que eu pago, essa comparação da árvore que é colocada, plantada, junto ao arrebeiro de água, nós traduzimos como vontade de Deus, eu quero que você fique aqui, aqui, esse é o meu lugar, porque todas as árvores são plantadas junto ao arrebeiro de água, porém, elas também dão o seu fruto no tempo, o seu fruto também, alguns com uma certa dificuldade a mais do que com as outras, o tempo vale um pouquinho, aqui em Bahreiro, mas ele também dá o seu fruto, ele também dá o seu fruto, ou todas as árvores frutíferas que você conhece, é plantada na beira de rio, claro que não, claro que não, mas o Senhor, irmãos, é aquele que, ó, trabalha, aquele que umidece a pena, aquele que ele vem regando, sabe, irmãos, o Espírito Santo, sabe, regando os nossos pés onde nós fomos plantados, sabe, irmãos, regando a nossa mente, regando o nosso coração, abraçado, deixa eu falar uma coisa para nós, nós vivemos em um tempo hoje, em um tempo hoje, em que muitas pessoas, elas perderam sua experiência, perderam sua experiência, muitas pessoas hoje de hoje, muitas pessoas, hoje de hoje, elas perderam esse tempo que era tímido, elas estão vivendo um processo de sergidão na sua vida, um processo de sergidão, elas olham de um lado em nós, parece que está tudo florido, elas olham do outro, parece que está tudo florido, quando ela olha para dentro dela, você parece que ela consegue a gente pegar o sergidão, uma vez, agora é que é certo, uma vez que está lá, temos um outro ministério, nós ministramos com a igreja, e assim, antes, Deus teve um tratamento conosco, a respeito do fato de cultivar aquilo que o Senhor havia nos dado, e teve um tempo, onde o tratamento de Deus, se chama de tratamento, eu vi pessoas sendo abençoadas, sendo agraçadas, pelo Senhor, mas aqui dentro, parece que, um ar seco florido, desde dentro, seco, pensa no versículo que dentro, eu orava, irmãos, parece que não dava a onda para ninguém, parece que oração de dar para o meu irmão, louvando, quando eu, louvava a Deus, irmãos, parecia que eu sou uma única regra ali, cantava, Deus ensaia, de um jeito que entraram, eu saia, irmãos, estando no altar, o tratamento de Deus, você vai ver como é que nós tens? Você veio lá para que eu nasce, mas ele guarda de Deus, não é mais, não é? Já chegou o quê, irmãos? Eu tive uma conversa com Deus, foi o Senhor, e eu, tudo que eu fui, em vez de gente chorando, em vez de gente se arrependo, em vez de gente, de um lugar, todo o que eu tenho, Deus me esguiça, o que o Senhor tem por mim, o que o Senhor quer para mim? Ele sabe tudo que Deus me ensina, irmãos? Deus me ensina, que uma credencial, me traz alegria, me satisfação para mim, que status, posição, de jovens, me traz alegria, me satisfação para mim, Deus me ensina, com o microfone na mão, sem microfone na mão, Deus não depende disso, para fazer algo aqui dentro, Deus não depende, não precisa disso, mas Deus tem algo, para que fosse muito alegria, por nós, e deixa eu falar uma coisa para você, às vezes, o que eu vi que Deus, às vezes, é o que é de nós, é o nosso momento com Ele, assim como nós cantamos nessa noite, com o nosso secretário, com a nossa intimidade, e nós olhamos para Deus, Deus faz um negócio aqui dentro, aqui dentro, quero que o Senhor faz, o mundo pode mudar do jeito, de ver o avesso, eu quero que o Senhor faça um negócio aqui dentro, Deus aqui dentro, eu quero que a minha oração tenha sentido, eu quero que a tristeza do meu louvor, que o Senhor vai chegar na minha oração, eu quero que a certeza, a palavra que o Senhor coloca na minha boca, Deus precisando, vai confirmar, em vida e corações, onde eles vão chegar, eu quero que o Senhor confirme, aquilo que vai ser me desejado, eu preciso de o Senhor, sabe que Deus me fez, Deus chegou no teu lugar, de honra, diante dos homens, e Deus colocou no meu universo, onde as pessoas, elas não chegavam, os homens, falando que nós aprendemos, algo que já está escrito na palavra, os olhos de Deus estão no meu lugar, a nossa satisfação, é saber que os homens estão nos vendo, a nossa satisfação, é saber que aquilo que nós estamos fazendo, vem chegando pelo céu, vem chegando pela misericórdia, os homens podem confirmar algo, para vocês, dizendo para você, você tomou bem hoje, você tratou bem logo, lá, os homens podem ser isso para você, mas não é disso que você precisa, nós precisamos, de uma confirmação do alto, a respeito de nós, de como é que está a nossa vida, de como é que está o nosso ser, nós precisamos de um sinal do céu, para aquilo que nós estamos fazendo, porque as coisas aqui da vida são tão limitadas, e a gente percebe que não é longe, nós precisamos de um sinal do céu, quando nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos, há alguma interpretação, claro, isso é um negócio muito íntimo, eu dou para pessoas, que muito poucos vão entender, mas não é uma condição, eu não preciso ser reconhecida com alguém, minha glória, eu não preciso ser reconhecida com alguém, enfim, algumas pessoas se assassinaram, a gente precisa ser reconhecida, e porquê que deve estar um lugar, não, não, a questão não é essa, a questão não é essa, a questão é que o reconhecimento do homem, enche muito pouco, mas daqui a pouco está a ser de novo, mas o quanto Deus reconhece, quem você é, quem você é na presença dele, isso traz alegria para a nossa vida, isso muda as coisas, isso é um tipo de tudo, irmãos, na nossa vida, você fazer, você ir para a igreja, não pode não cessear, porque eu estou nesse cana, eu não quero ir para a igreja, mas eu não quero ir para a igreja, então, porque eu estou nesse cana, eu tenho que ir para a igreja, não, mas aquela satisfação, que o salmista disse, irmãos, no meio dos salmos, ó, alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, quem é que falou para ele, vamos à casa do Senhor? O Espírito Santo de Deus, convidou ele a estar na casa do Senhor, isso trouxe alegria, trouxe satisfação para ele, a nossa maior satisfação, irmãos, está nos contatos, nossos de terra e terra, não aqui embaixo, irmãos, se eu te vi, vai terceirizar, se vai quarteirizar, quarteirizar, porta, próximo, você toma da cara, porque não é isso, irmãos, o sistema é tema sagrado, mas o sistema é escravo, claro que não, nós estamos preocupados com o sistema de liberdade que Deus nos deu, liberdade do Espírito, se Deus libertou, irmão, ninguém mais pode estravizar, porque a liberdade está aqui dentro, não está por fora, Paulo Silas, preso, irmãos, mas ele tinha mais liberdade do que o parceiro, que estava tentando tirar a sua própria vida, preso, cantando, louvando a Deus, isso é um exemplo, o sistema é do Espírito, louvando a Deus, irmãos, sabe, eu vou parar por aqui, e deixo de falar uma coisa para você, quando você estiver olhando a Deus, claro, agora pela minha família, agora, terceiro, já pelo teu trabalho, terceiro, pelos meus amigos, claro, você vai se sentir bem por isso, porque nós nos sentimos bem, quando fazemos bem para as outras pessoas, mas, a satisfação, você vai se sentir, de um desejo na tua alma, de querer sempre mais Deus, de querer assim, como o salmista, ah, Senhor, eu queria morar, meu Deus, o teu tempo, na tua casa, para todos os dias contemplar a beleza da tua forma, louçura, quando você adotar isso para você, irmãos, você era uma cabana, você era uma cabana, na casa de Deus, numa presença do Senhor, você dizer, não Senhor, eu quero ficar aqui, você dizer assim como o Japão, não, isso não é outro lugar, isso é uma casa de Deus, você ter o prazer de estar naquilo, o lugar, irmãos, sabe, diferente, irmãos, tão diferente, vai morando a igreja, porque senão Deus não me abençoe, isso é ele, não é vida, Deus, aí ele falou assim, não Deus, não, não, hoje vou fazer Deus olhar para mim, se eu obrigar Deus, não, meu louvor vai sair daqui, e vai chegar até o trono, a glória, na presença do pai, e ele vai olhar para aqui, através daquilo que eu entregar para ele, eu vou levantar as mãos, mas não é qualquer um que está levantando as mãos, eu estou levantando as mãos, já sentindo Deus pegando na minha mão, tocando em mim, eu não ouvi Deus, mas eu vou tocar nele, eu quero sentir o toque dele também, nós podemos, irmãos, chegar nos céus, até mesmo estando aqui na terra, irmãos, Jesus, quando a chegada vem nos céus, você não precisa morrer para chegar, irmãos, ele desce os céus até nós, irmãos, e nos abre a visão, tira as canas dos nossos olhos, irmãos, Deus, Jesus, escolhe de pernas, em nome de Jesus, Deus, Deus, eu me agradeço, escolhe de pernas, escolhe de pernas, escolhe de pernas, sabemos, nós aprendemos uma coisa, vem, éventurada, nós aprendemos, irmãos, que nós somos felizes, mais, por nós estarmos nesse lugar, e muitas vezes, nós nos conhecemos, e o Senhor quer fazer muito mais na nossa vida, irmãos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, não é nem gotinha daquilo que hoje nós vivemos, mas isso a partir de um entrega bem-aventurado, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que responde ali a lei, fica ali falando da lei, para si mesmo, aquele que fica recetando a palavra do Senhor, fica meditando, fica pensando, analisando a palavra do Senhor, e tem prazer na palavra, tem prazer na palavra de Deus, olha, a palavra de Deus é o meu prazer, o meu prazer está aqui, na palavra do Senhor, e ele fala desse grupo de pessoas, e diz, olha, essa pessoa ali, ela vai ser bem sucedida, ela vai ser bem sucedida, muitas vezes, não diante dos homens, mas no rio do celestial, quando ela orar a mim, a oração dela vai chegar na profissão, essa pessoa vai ser bem sucedida, bem sucedida irmãos, para nós olharmos um salto, e saber quanto é que nós temos na nossa conta irmãos, bem sucedida irmãos, a ou a chave de o carro, não é a chave de um carro, uma coisa que se passa, Fruit, essa pessoa é o estado de irmãos, de maneira exempeliva, isso tem sucedida irmãos, é saber que nós sabemos, como um ser mais importante irmãos, toda existência, Obrigado.